Fui no baile, encontrei uma morena, pedi um beijo de biquinho, ela não deu, outra escutou. Eu quero dar um presente pra você, eu levei ela até na casa, ela disse que ia me dar um presente, ela me deu o presente, o presente. Era o beijo de biquinho, ela se apaixonou pelas minhas canções. Eu faço música na hora, para meus amigos e minhas amigas, assistir, assistir. Aqui no parque do lago, é muito bonito, essa mulher só queria dar aquele presente. Era o beijo de biquinho, eu quase se apaixonei, mas eu falei pra ela, não adianta você dar o beijo de biquinho. Ela falou, o beijo vai ser de biquinho e de selinho, para você não esquecer o meu amor. Eu falei pra ela, não adianta você querer sustentar, você não vai conseguir me conquistar, porque eu sou casado. Não adianta, não adianta, não adianta, me conquistar, que você não conquista, o meu amor.